Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês uma semana de cuidados com o meu cabelo. Olá meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal. Como muitos de vocês sabem, eu estou no processo de recuperação do meu cabelo. Então se você não assistiu os outros vídeos, né, desde o comecinho aí, eu recomendo que você assista pra você entender tudo que está acontecendo com o meu cabelo. Eu gravei pra vocês como que está, fiz um cronograma também, mostrei quais são os produtinhos que eu vou utilizar nesse processo de recuperar o meu cabelo. Hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês a rotina de uma semana de cuidados com o meu cabelo. Então tem muita coisa legal, né? Eu tô lavando o meu cabelo três vezes por semana. Então, gente, eu tô aí nessa luta de salvar o meu cabelo. E tô compartilhando tudinho isso com vocês aqui no meu canal e também lá no meu Instagram. Então é muito importante que vocês me sigam lá no Instagram também, que a gente vai bater um papinho por lá também. Conversar sobre as coisinhas que eu estou utilizando no meu cabelo e tudo isso, tá? Tem duas semanas que eu estou fazendo o cronograma capilar e eu sinto que meu cabelo já tá ficando um pouco mais hidratado. Tô fazendo outros tratamentos também no couro cabeludo e também nas pontinhas. Então assim, eu tô fazendo tudo aquilo pra poder cuidar, pra poder salvar o meu cabelo rápido. E claro, gente, demora muito pra você salvar um cabelo que tá destruído. O meu cabelo, ele está destruído. Essa parte aqui, ó, quem assistiu os vídeos anteriores, vocês vão entender. Então nessas duas semanas eu já senti uma boa diferença no meu cabelo. Eu já senti que ele já tá um pouquinho mais hidratado, que os cabelinhos pra cima, assim, tá dando uma diminuída, sabe? Então tava indo super a pena o cronograma capilar que eu estou fazendo. Então eu super recomendo pra vocês fazerem também aí na casa de vocês, tá? Então eu gravei pra vocês uma semana aí dos cuidados com o meu cabelo. Então bora lá acompanhar aí esses três dias da semana que eu cuidei do meu cabelo. Oi, amores! Começando aqui a minha rotina capilar junto com vocês. Hoje é segunda-feira, dia de nutrição capilar. E vou registrar tudinho pra vocês a minha rotina de hoje, tá bom? Como eu falei aí no comecinho do vídeo, eu vou mostrar pra vocês essa semana inteira aí de tratamentos. E espero muito que vocês gostem. Vou pegar aqui meu cronograma pra mostrar pra vocês qual que é a etapa, não é mesmo? Hoje não tem algo pra se fazer, assim, de muito elaborado. Então vai ser uma nutrição bem simples, olha só. Então eu vou fazer uma humectação com óleo de coco com um blend de um óleo que eu amo de paixão. Vocês vão ver já já que eu vou mostrar aqui misturando pra vocês, tá bom, gente? Essa semana vai ser a segunda semana do meu cronograma capilar. Eu já fechei a primeira, olha só. Eu grifei aqui já, ó, todas as etapas que eu fiz da primeira semana deste cronograma aqui. Agora vamos iniciar a segunda semana e eu estou muito ansiosa pra ver qual vai ser o resultado do meu cabelo até o final, gente. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês preparando o blend de óleos. Vou aplicar no meu cabelo e aguardar duas horinhas aí, beleza? Bora lá. Antes de preparar ali os óleos, eu já vou marcar aqui no meu planner, né, o dia de hoje pra eu não me perder nas próximas vendas. Hoje é dia 27 do 9, dia de nutrição capilar. Então vou marcar aqui. Então bora lá. Hoje eu vou usar o óleo de coco como base. Tá vendo aqui, ó? Eu amo óleo de coco, gente. Meu cabelo fica tão nutrido com ele. E também gosto também de utilizar o óleo de rícino, que é ótimo pra crescimento capilar. Então eu gosto muito de fazer essa misturinha. Vou colocar aqui num potinho a quantidade que eu vou utilizar do óleo de coco. E vou utilizar uma colherzinha dessa daqui de óleo de rícino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, gente, eu já desembarassei o meu cabelo, tá bom? Olha só como ele tá, o escape hoje tá. Olha só, tá, olha, tá bem complicadinho. Olha isso aqui, gente. Isso aqui tudo é escape, ó. Então vou aplicar aqui no meu cabelo, ir enluvando bastante. E aí vou aguardar por duas horinhas. Aí depois eu vou lavar meu cabelo e aplicar uma máscara de nutrição. Bora lá. Gente, uma coisa muito importante é focar na raiz. Sempre fazendo massagem assim, sabe? Depositando o óleo direto no couro cabeludo, que vai ajudar bastante no crescimento. E também na questão do escape hair. Então quando eu aplicar o óleo todo no meu cabelo, eu vou virar minha cabeça pra baixo. E vou fazer movimentos circulares pra ativar essa circulação sanguínea no meu couro cabeludo. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Prontinho, amores. Já lavei o meu cabelo. Lavei três vezes com shampoo pra tirar bastante do óleo, tá? Pra não ficar aquele cabelo encebado. Agora, eu vou vir com a etapa da nutrição mesmo, sabe? Então, eu vou utilizar este creme aqui, ó. Da Adabelle. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Esse daqui, que ele tem o óleo de abacate. Tem esses ativos aqui que nutrem bastante o cabelo, tá bom? Aí, gente, ficou um restinho de óleo de coco aqui, com o óleo de coco com rícino, aqui dentro do potinho. Então, eu vou aproveitar pra também dar um power, né, aqui na nossa máscara. Que aí ela não fica pura. E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Com a umectação no meu cabelo Eu terminei agora de lavar ele Lavei com o mesmo shampoozinho de costume Agora, gente, eu vou aplicar a misturinha que eu fiz, né? Com a máscara de nutrição E o óleo de semente de uva Eu nunca usei óleo de semente de uva no meu cabelo Vai ser a primeira vez Esse aqui é um óleo vegetal Então vamos ver se vai dar bom, não é mesmo? Vou aplicar aqui, ó Fiz a misturinha Vou aplicar e vou deixar 20 minutinhos no meu cabelo Eu acho que esse tempo vai ser bom Vou pegar aqui Começar a aplicação Amores, vim aqui mostrar o resultado pra vocês Da nutrição de ontem Eu lavei o meu cabelo, já tava tarde E eu não consegui mostrar o resultado pra vocês Porque já tava bem tarde Então eu levantei quase agora Ainda tô de toquinho, ó Tô de toquinha de cetim Vou mostrar pra vocês o resultado E assim, gente, eu gostei muito Olha só, deixa eu tirar aqui Eu gostei muito do resultado que a nutrição deu no meu cabelo Eu não sei se foi essa misturinha aí com os óleos Que deu muita leveza pro meu cabelo Ou se foi o óleo de semente de uva Que deixou meu cabelo muito brilhoso, gente Olha isso aqui Ó, quero mostrar pra vocês também, ó Como que ficou aqui o meu cabelo, ó Deixa eu vir aqui a câmera Pra pegar um pouquinho da luz Olha aqui Como ficou bem nutrido E o cabelo tá bem macio, gente Eu gostei bastante Como eu ainda não fiz nada nele hoje Toda vez que eu acordo Eu penteio ele Geralmente eu penteio com a mão mesmo Assim, se tem muito nó Eu venho com a escova Mas ele não tá com muito nó, não, ó Só nas pontinhas um pouquinho E aí eu já venho aplicando o meu óleo Hoje eu vou usar esse daqui, ó Que é da ProHal Que é o Absolute Oil É muito bom, gente Ele é um... Esse olhinho aqui é muito bom Então eu dou geralmente dois pump dele E gosto de aplicar em concentração aqui nessa parte, ó Que tem mais o escape hair E que é um pouco mais danificado Aí o que sobra Eu vou descendo pras pontas E subindo um pouquinho pra cá Pra não ficar tão oleoso Ó Olha o brilho que ele dá também no cabelo Tá vendo? Gosto bastante Ele é muito cheiroso Agora eu vou aplicar aqui do outro lado E eu uso bastante óleo, gente Porque meu cabelo tá bem seco, né Falei pra vocês Meu cabelo tá bem seco Então eu tenho que abusar Usar e abusar dos olhos Ó Concentro bem aqui, ó Que é a parte mais ressecada Vou descendo pras pontas Gente, olha isso Como tá bem levinho o meu cabelo Ó Acho que agora vocês vão conseguir ver Deu uma boa nutrida Ai, eu adorei, gente Gostei muito dessa receitinha Bom, meus amores Então vocês acabaram de acompanhar aí Toda essa rotina com o meu cabelo de uma semana E aí, gente O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo pra mim Sugestões do que eu posso fazer pra salvar o meu cabelo Eu conto muito com a ajuda de vocês E espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo Eu gosto muito de gravar rotinas pra vocês Nos próximos vídeos, né Mais pra frente Eu posso trazer mais essa rotininha com o meu cabelo Porque é muito legal, sabe, gente Porque passa uma realidade pra vocês De tudo que eu tô fazendo no meu cabelo E aí vocês vão poder acompanhar aí Toda essa evolução, tá bom? Então eu vou pedir pra você deixar muito like aqui no vídeo Se inscrever no canal pra vocês acompanharem Os próximos vídeos que vão vir por aí Vai ter muita diquinha legal Que eu tenho certeza Que vai poder ajudar vocês também A recuperar o cabelo de vocês, tá? Outra coisa também que eu vou pedir É pra que você comente aqui pra mim Se você tá com algum tipo de problema no seu cabelo Se você também tá com essa questão de escape hair Se você tá com o seu cabelo quebradiço Vamos trocar essa experiência Porque o meu intuito aqui É ajudar vocês a cuidar do cabelo A fazer o cabelo crescer Enfim, tá? Então deixa aqui o seu comentário Pra gente bater um papo sobre cabelos Não é mesmo? Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar esse vídeo Ativem o sininho de notificação Pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau!